Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo do E hoje estamos aqui para o Pequi Pequi, portanto estamos a continuar uma das missões que temos para aqui, já não sei qual é, não, o caminho do guerreiro, portanto esta é a missão de dar a volta ao mundo nos 27 calabouços, se não estou enganado, ou é uma das duas, isso já não sei, mas acho que é esta, o caminho do guerreiro, exatamente é, esta é a volta ao mundo aos 27 calabouços, portanto estou a fazer esta, vamos agora para o Pequi Pequi, Vamos fazer o Pequi Pequi Estátua, que eu acho que é uma das conquistas, não é verdade? Se eu não me enganei, eu acho que sim, acho que é o estátua, supostamente ainda não fiz, aliás, não fiz nenhum, o estátua ou o audaz, prefiro fazer o estátua, depois mais tarde tentar fazer o Pequi 300 pontos, Portanto o Pequi Pequi que está com uma estrela, portanto vamos lá, eu equipei aqui a Yopzinha já com a montaria de força, que é para bater o máximo que puder no Pequi Pequi, a iniciativa ficou completamente maluca, eu tive que andar aqui a pôr troféus e o que era aças para ajustar a iniciativa, Portanto ficou mais ou menos, pronto, não sei, se calhar até ficou boa, portanto vamos lá, não estou a jogar com o Eka em primeiro para encontrar o Pequi, Porque vamos tentar encontrá-lo com o Panda com o Enutrof, e o Enutrof depois usa a corrupção, se conseguir, não vai ser fácil, não vai ser nada fácil, mas vamos lá, Portanto, seja o que Deus quiser, já tinha isso perfeito, tinha posto o Eka aqui, Eu antes de fazer o vídeo, já estipulei mais ou menos onde é que eu iria colocar os personagens, Vamos pôr a Krah ali, Eu já não me lembro o que é que o Pequi faz, o que é que ele deixa de fazer, Quantos PMs? Eu nem sei quantos PMs é que ele tem, não sei se consegue, peraí, eu meti o 7, tirada, meti. Sei que o Panda já vai conseguir dar-lhe umas boas pantufadas na cabeça, Não é isto, Portanto estátua, Tem 12 PM, WTF? Ora bem, Não consigo fazer, vou bater com tudo, Se bem que estamos a bater muito, Aí está, vamos fazer, Já vou usar, Carregar o N também não seria mal, Tem que estar atento aos PMs, não é? Ok, vamos tirar isto da frente, que é para ver o que é que vai acontecer, Vamos ver, Vamos ver, É lá, Ui, 9, 1, 2, 1, 2, Até foi, perdimos, Caraca, ele bateu 1000 ou foi impressão minha? Peraí, ele não pode estar assim tão lindo, Está aqui, está aqui, Encontrei-te, Seu palhaço, Devias ter feito isto, sabes disso, Ok, só tem 5 PMs, Se eu estou mal, Esperaí, vamos ter cuidado para não falhar a missão, Esperaí, se eu puser aqui, Não vamos pôr a mochila, vamos pôr a mochila, vamos pôr a mochila, Encontramos! Deixa-me pensar, Estou a pensar como eu vou fazer isto, Espera, a primeira vez aqui, Espera, eu estou à frente do Zulo, ok? Terias ter feito uma terapia, não faz mal, Bom, vamos já dar plastrão imediatamente, senão vai estar a dar vindo, não sei, Vamos dar boost, Acredito que seja melhor, Exato, fiz bem as coisas, afinal, Pena que ele, Não está ainda com erosão, Mas agora já vai estar, Vamos dar boost, Ele bateu aqui elementos, Neutro, Caralho, o gajo bateu imenso, Sem de cura, boa, boa, é bom para a Eni, Vamos fazer erosão imediatamente, neste palhaço, Está PM no N, Ora bem, ele tem 5 PMs agora, que não é muito mal, Eu consigo fazer, Uma pressão, E, Cólera, Portanto, ele agora está, Cheio de erosão na cabeça, Já está quase a metade da vida, Então, Peraí, se eu fizer uma expiação, Eu não consigo, não tenho alcance, Ou tenho, Não, não tenho, Não tenho, Destrutivo, Acho que nem vou pensar duas vezes, em fazer uma destrutiva, se não eu bate mais, Menos 1, ou seja, eu só tenho 4 PMs agora, O que é bastante bom, portanto é a Eni que não bate obviamente, vamos pôr o nosso coelhinho para dar uma ajuda, vamos dar PA a Iop, vamos curar esta gente toda, e vamos dar uma prevenção no Eka, ok, o panda o que é que eu fiz ao PA aqui, portanto o PA aqui está com ilusão, está com 224 agilidades, vamos pôr 2 vulnerabilidades, vamos pôr 2 vulnerabilidades, vamos dar PM, olha eleutropo, portanto ele já está na metade da vida, está com 5 PMs, está com 4 PMs, está aqui, portanto vamos contar direito o que é que ele vai fazer, ai 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 ai, vamos ver se eu sou bom a jogar a escondidinhos, joga pá, andou 2, trocou com a Iop, não pisou no portal, não pisou no portal, ou seja, pelo ter andado 2 tem que estar ali, eu acho que já sei o que eu vou fazer, um cofrezinho, vai cofre, não me desiludas, eu acho que posso já dar sorte na Iop, vai cofre, lindo, lindo cofre, assim é que eu gosto maninho, assim é que eu gosto, não me desiludas, ainda por cima ficou perfeito para fazer um duelo, vou fazer um duelo no pack, peraí, ah exato se eu posso bater pelo portal, se calhar duas chacotas batem mais, ele ainda está com erosão, portanto vai bater imenso, ui amascarado, nem penso duas vezes, mascarado, 500, ou então, daga de 300, fogo, mascarado, mascarado na beia, o Ekaflip pode ir ali e bater duas vezes, mas já está a win, porque eu vou fazer, ganda cofre, meu, cofre chegou para caraças, vamos fazer, está full ilusão, portanto já está a win, em 2 turnos, peca em 2 turnos, WTF, ele ainda está com a pressão, suponho eu, ah não, já perdeu a erosão, peraí, pressão, pressão, caso eu não finalize, mas acho que finalize, intimidação e, ah, se não é, deixa-me só ver quanto é que eu batia no duel, ah, não é certo que mate, 370, mas também estou muito mesh, portanto, cuidado que agora não posso matá-lo, vamos só bater de levezinho, ah, ainda tirei 1 PM, Lola estava com 2 PMs, ainda tirei 1, WTF, tirei 2, nem tenho tirada nenhuma, estou com, não percebo isto, estou com, ah não, estou com 84, esqueci de tirar os troféus, ah não, houve roleta tirada de PM, passei, roleta tirada de PM, vamos matar, quer dizer, já nem sei se, já, eu queria curar primeiro o pessoal, só precisamos curar, ah não, que burro, pois é, a Nino bate, ah não, ainda bem que mato, ainda bem que enfraqueci, portanto, pack e estátua, ei, não dropei nenhuma coisa de pack, meu, que merda, Peck e estátua, oh yeah, em 8 minutos e 23, podia ter sido mais rápida, tem, portanto, aí está, sou muito bom a caçar peckis, fica aí a dica, não jogamos mal, jogamos mal, aliás, jogamos bastante bem, e logo a conquista que vai dar imensos camas, porque não é só conquista, deixa-me só fazer o seguinte, afinal a minha estratégia deu certo, eu pensei que ele trocava logo no início com alguém, mas não trocou, ah, nós ganhamos o peck e peck, ok, ainda ganhamos um peck de brinde, um peck e peck, também este que alagou-se é nível 140, se a gente morresse, éramos muito fraquinhos, agora aí está, portanto, olha ali o nosso querido bot, o nosso querido bot, apanhei-te meu, apanhei-te, eu tenho visto muitos ecas por aqui, apanhar bambus sombrios, aí vai ele, a engraçada é como é que ele consegue matar, quer dizer, depois os devoradores não são assim muito fortes, portanto, os botes conseguem, oh, aqui está outro, olha o outro, bom, portanto, peck e estátua, vamos só falar um bocadinho nas conquistas, portanto, 10 pelos de peck e 67 mil camas, o rabo 7 mil, portanto, já faz 74 mil, e depois o tecido de peck e que também faz 223 mil, mais o dinheiro da conquista, 23 mil, e mais a missão, portanto, vamos só acabar a missão para vocês verem, eu no outro vídeo esqueci de falar com o mestre das chaves, vamos usar o nosso saco, desculpem esta parte, é um bocado chato, mas já, não estou para editar isto, portanto, temos outra vez um vídeo sem facecam, porque a câmera está sempre a bugar, peraí, é o mestre das chaves, não era preciso irmos todos, peraí, vou usar o ALTS que é mais fácil, pronto, pode ir o nosso heliotrópico, nós matamos isto bem rápido, portanto, para compensar que o vídeo foi muito rápido, vou-vos mostrar onde é que se tem que começar a missão, aliás, a missão não começa propriamente ali, eu acho que é preciso fazer qualquer coisa em Astru, acho que aquele NPC que está na taberna, fora da taberna, que dá a missão, já não me lembro, pelo menos ele é um dos NPCs pelo qual a missão vai passar, e é logo no início, mas eu acho que ainda há outro antes desse, portanto, não sei qual é o personagem que lança isso, portanto, eu vou dar teleporte na casa da sombra, que é aquilo que eu tenho feito para esta missão, é muito mais fácil, depois vamos tentar fazer o audaz, aliás, peraí, a gente não fez o audaz, ah não, pois não, mas dava para ter feito o audaz, por acaso, a próxima vez que for lá, vou posicionar exatamente da mesma maneira os personagens, pode ser que tenha sorte e consiga fazer o audaz no peck, mas não vai ser fácil, não vai ser nada fácil, mas se calhar o score 300 é mais fácil com o audaz, não sei, é que aquilo ainda dá algumas camas, e com o score 300 provavelmente vou dropar pelo menos um tecido de peck, pelo menos, não sei, se eu não for muito azarado, talvez dê, vamos ao alt-esc, que agora é muito mais rápido, e é muito melhor para os vossos olhos do que eu estar a mudar com o alt-tab, ops, olha ali o colossal, isto é para mostrar que eu também vejo os vídeos de outros youtubers, portanto, estou aí a dar o meu contributo para outros youtubers, ok, aquilo abriu-se outra vez, e vai abrir outra vez, que eu tenho a certeza, porque eu ainda não fechei, exato, é preciso fechar, portanto eu uso o alt-esc, que basicamente não precisa de estar sempre a trocar, não precisa estar a ver as anelinhas e andar de um lado para o outro, é muito mais fácil assim, e já agora este mapa que é muito deserto, não há aqui ninguém, até não, podia haver, eu acho que eles podiam criar qualquer coisa aqui, não, tipo, sei lá, para cá estou sem ideias, mas qualquer coisa, algo interativo, não sei, uma montanha russa, não, não sei, opá, só uma ideia, não é, porque este local está abandonado, só tem o calabouço, portanto se calhar uma atividade seria engraçado, enfim, é só uma ideia, pois agora temos que ir aos quintos, mas é isso, portanto, basicamente eu vou estar a fazer vídeos deste tipo, vou tentar variar um pouco entre os calabouço, pois tinha que ficar um para trás, é o patinho feio, vou tentar fazer vídeos deste tipo e tentar variar um bocado para missões, de vez em quando, eu não precisava de ir com os oito, mas bem, juntos somos mais fortes, vamos, o Heka está na linha da frente, já está tudo baralhado, isto está há um bocadinho de lag realmente, caramba, já nem sei quem está à frente, quem é que está atrás, é tudo ao monte, para o Heka está atrás afinal, não está à frente, vocês estão sempre para trás, vamos alinhar, senão fica confuso, E portanto, 54 mil camas já há em todos os personagens com esta missão, e vamos, pá, o He, me estás a brincar, meu? Eu sei que tu já és velhinho, mas mesmo assim, desculpa, vamos andar todos para a frente, não podemos deixar as pessoas à espera, Estas zonas devem estar cheias de estrelas? Já ninguém vem aqui, o par nos blobs, que desgraça! E depois ainda me perguntam onde é que serve o par, pá, olha aqui, mobs cheios de estrelas, os monstros também não são nada difíceis de matar, portanto, Caramba, tanta coisa só para chegar aqui, meu povo! Isto é a minha vida, todos os dias, tenho que vir aqui com toda a gente! Olha este bug, espetacular! O Heka foi tão à frente que até deu o cabo da porta! E então, estamos aqui com os personagens, portanto, falando em porta, a minha mãe chegou, portanto, tive de fazer uma pausa, portanto, agora vamos falar, vamos aceitar com toda a gente, e recebemos uma chave da clareira do Carvalho Mol, então, vamos ver se vai ser o próximo que cada um temos de fazer, vou fazer com outro, aqui está, 53 mil canas em cada um, que bom, mais outro, tentar não me esquecer de nenhum, aí está, e vamos fazer o Carvalho Mol, tentar fazer o score de 300, será o próximo vídeo, vamos ver, portanto, é isso pessoal, vou vos deixar aqui, portanto, já atualizamos a missão Caminho de Guerreiro, porque agora temos que derrotar o Carvalho Mol, e na outra temos que derrotar o Splinter Cell, não sei qual é que vou fazer primeiro, acho que o Carvalho Mol parece-me mais simples, portanto, vamos para o Carvalho Mol, portanto, é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, e até um até o próximo vídeo, Falou!